Oi, eu sou a Ju e bem-vindos ao Vlogs Baixo. Eu vou fazer cinco caras e cinco, falei-vos, então, se vocês quiserem acompanhar, venham até comigo. Eu não tinha uma caixa com o rosto dos meus de skincare e eu vou usar o rosto do lugar de manhã. Esse aqui é para lavar o rosto, não é para lavar as boas e esse aqui é tipo, é tipo muito doutor solar mesmo, né? Desculpa, então. Vamos usar isso aqui, que é isso aqui na boca, então ainda é uma coisa que eu não tava rogada. Tchau. 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 O que é isso? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal